Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone, sou pedagoga do Projeto Mundo Número. Estou na companhia do meu pequeno, me chamo a Breno. Fala oi filha. Oi. Hoje a gente vai fazer uma massinha com poucos ingredientes, muito fácil de fazer, pouquinha farinha. Vamos lá? Se não conseguir, eu chamo a ajuda dos seus pais. Isso aí, a ajuda dos pais, né? Vamos lá contar quantas colheres de farinha vão? Uma. Uma. Duas. Duas. Três. Seis. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. 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 Sete colheres. Vamos colocar suas sete, tá bom? Então, sete colheres de farinha. Um. Duas bem rasinhas de óleo. Isso. Bem rasinhas. É. E uma, só a pontinha, ó. A pontinha só de sal. De farinha. Agora é sal. Né? Quer misturar com a colher? Sim. A água, você vai colocando aos poucos pra dar lida. Não coloque muita água. Coloque aos pouquinhos pra ir juntando. Se colocar muita água, vai ser necessário colocar mais farinha. E aí, como tá ficando? Tô ficando um pouco mais mole. Tá mole? Não, tô ficando só um pouquinho mole. Hum. Deixa eu te ajudar? Não, eu consigo só. Não, tá bom. Faz um pouquinho. Mistura. Vamos colocar a mão nessa massa aí. Vamos lá? Colocar a mãozinha. Vamos? Vai lá. Mistura. Então, junta aqui. Isso, junta, amassa bem. Ah! Grudou minha mão. Gruda mesmo. O segredo de dar a língua na massinha é que quanto mais se amassa, mais lisinha ela fica. Essa receita é pra uma pessoa só. Eu e o Breno já tínhamos feito uma um pouco antes pra mostrar pra vocês como vai ficar. Espero que vocês tenham gostado. É pra fazer em casa, pra brincar com a criançada. E um recadinho. Qual que é o nosso recado, Breno? Fique em casa. É.